Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de termodinâmica do livro do Sêndio, capítulo 4, exercício número 8. Vamos ao enunciado. Um arranjo pistão cilindro com batentes contém inicialmente 0,3 kg de vapor de água a 1 MPA e 400 graus Celsius. A localização dos batentes corresponde a 60% do volume inicial. Nessas condições, começa-se a resfriar o vapor. Determine o trabalho de compreensão caso o estado final seja, letra A, 1 MPA e 250 graus Celsius e letra B, 500 kPa. Letra C, determine também a temperatura no estado final na parte B. Bom, então temos aqui um arranjo pistão cilindro, uma condição inicial e temos aí duas condições finais, uma para a letra A, uma para a letra B. E nessas condições aí queremos determinar o trabalho, um trabalho que é um trabalho de compressão. Bom, o trabalho geral de fronteira de um estado 1 para o estado 2 é definido como sendo igual a integral de um volume 1 a um volume 2 da pressão PTV. Então, para calcular aí o trabalho para os dois casos, a gente precisa de encontrar a variação do volume. Então, vamos definir aí cada estado, encontrando as suas propriedades e nesse caso o volume específico. Então, para o estado 1, que é essa condição aqui, a gente tem a condição que ele dá vapor, 1 MPA, 400 graus Celsius. A gente pode utilizar a tabela direto de vapor superaquecido. Como ele está dando vapor em uma temperatura alta, está acima aí do ponto crítico da água, a gente sabe que esse vapor vai ser vapor superaquecido. Então, para o estado 1, a gente pode ir direto na tabela A6, que é a tabela para a água. Então, a gente vai entrar lá com a pressão, que é a pressão de 1 MPa, com a temperatura T1 de 400 graus Celsius. E dessas duas condições aqui, vamos ler o volume específico V1 do vapor. Então, entrando na tabela, na tabela A6, a gente tem aí 1 MPa. Então, vamos entrar com a temperatura de 400 graus Celsius, que aqui está a temperatura, e vamos ler o volume específico. Nesse caso, é um valor aí de 0,30661. 0,30661, que é na unidade de metro cúbico por quilo. Então, temos aí o volume específico. Como ele deu a massa, a gente consegue calcular o volume 1. Então, o estado 1, a gente tem ele definido. Agora, vamos para a letra A. Na letra A, ele nos dá a condição de 1 MPa e 250 graus Celsius. Então, agora, a gente tem aí o estado 2, onde a pressão 2 é de 1 MPa e a temperatura é de 250 graus Celsius. Tá? Ou seja, a pressão permaneceu constante, certo? E resfriou aí, então a temperatura diminuiu. Como a pressão é constante, na mesma tabela, a gente pode analisar aqui, ó, a temperatura de 250 graus Celsius. Não chegou a virar vapor saturado, porque a saturação acontece em 179,88 graus Celsius. Então, a 250 graus Celsius ainda é vapor superaquecido. E a gente tem aí um volume específico 2 definido com valor de 0,23275 m³ por quilo. Bom, para facilitar o cálculo do trabalho, vou fazer a representação do diagrama aí de pressão por volume específico. Então, aqui temos pressão, aqui temos volume específico. A distribuição do gráfico é dessa forma. Aqui temos o ponto crítico, aqui é líquido, aqui é líquido mais vapor, aqui é vapor superaquecido e aqui em cima da linha é a saturação, tá? Aqui essa linha é líquido saturado, essa linha é vapor saturado. Então, marcando aí os nossos pontos, a gente tem aqui vapor superaquecido, vapor superaquecido. Aqui é 400 graus Celsius, a pressão é constante, né? Então, a gente pode marcar um ponto aqui, ó, onde a pressão é constante, tá? Nesse ponto, a gente tem uma linha isotérmica, tá? Então, aqui na pressão de 1 mPa, essa linha isotérmica é de uma temperatura de saturação de 179,88 graus Celsius. Aí, temos o nosso caso, que nessa pressão, só que nessa região aqui, ó, mais para frente, vai ter uma linha que é a isoterma de 250 graus Celsius, né? Passa por aqui e sobe desse lado. E, ainda nessa mesma direção, ó, que é onde vai estar o primeiro ponto aí, a gente tem a isoterma de 400 graus Celsius, que vem aqui, ó, e não tá dentro da região de saturado, porque o ponto crítico da água é 374 graus Celsius. Aqui a gente tem a isoterma de 400 graus Celsius. Então, como que tá ocorrendo aí o processo? Eu tô aqui, ó, no ponto 1 a 400 graus Celsius, que eu tenho um determinado volume específico, V1, tá? E vou, aí, em pressão constante, até, ó lá, ó, andando na pressão de 1 mPa, até chegar em 250 graus Celsius. Então, vamos resfriando, esse é o processo, até chegar aqui em um volume específico menor, né, que é V2. Bom, o trabalho de 1 para 2 no diagrama PV é exatamente a área embaixo da curva, ou seja, seria a área desse retângulo. Então, podemos, aí, ó, calcular o trabalho de 1 a 2, como a pressão é constante, sai da integral. Então, fica P integral de V1 até V2 de DV. Então, fica P, que é a pressão constante, a integral de DV da V. Substituindo os limites de integração, fica V2 menos V1. Escrevendo em função do volume específico, né, a massa é constante ali dentro, não sai massa, né, do sistema fechado. Então, a gente vai ter que é P, aqui a gente escreve massa, que multiplica volume específico 2 menos volume específico 1. Então, podemos calcular, aí, o trabalho de 1 para 2, como sendo igual. A pressão é 1 mPa, então 1, o mPa corresponde a 10⁶. O Pascal é a unidade de N·m², aí, vezes a massa, a massa é de 0,3 kg, 0,3 kg, que multiplica o volume específico 2, que é 0,23275, menos o volume específico 1, que é 0,30661. Os dois, aí, estão na unidade de m³ por kg, que eu vou colocar aí em evidência. Aí, kg vai cortar com kg, 1 m² corta com cubo. Vai sobrar a unidade de N·m vezes m, que é Joule. Então, temos aí que o trabalho de 1 para 2 vai ser igual, calculando, vai ficar 10⁶ vezes 0,3 vezes, aí, a diferença, 0,23275 menos 0,30661. Então, temos um valor aí, deixando aqui na base de engenharia, de menos 22,16, arredondando aqui o 5 para cima, vezes 10³ na unidade de Joule. O 10³ na SI corresponde ao kg. Então, podemos dizer que o trabalho de 1 para 2 é menos 22,16 kg Joule. O trabalho é negativo, porque está sendo realizado uma compressão, tá? Eu estou aplicando o trabalho aí sobre o sistema. Então, temos aí a letra A resolvida. Agora, vamos, então, resolver o item B. No item B, agora, a pressão é de 500 kPa. Então, a pressão 2, o estado 2, é de 500 kPa, certo? Ou seja, a pressão mudou. Por que a pressão mudou? Porque até chegar aqui nos batentes, até chegar nesse ponto aqui, o pistão, a pressão desce constante, não tem nada forçando aqui, só a pressão atmosférica fora, né? E esse pistão aqui desce com uma pressão constante, que vem daqui até esse ponto, tá? Agora, para chegar na pressão de 500 kPa, primeiramente, eu vou ter que chegar nesse ponto, com a pressão constante, e desse ponto, como não pode mais descer, a pressão diminui, certo? Então, para calcular o trabalho do estado 2, a gente tem que ter aí a condição aqui, que ele nos disse que o volume do batente é 60% do volume inicial. Então, aqui, esse volume 2, né? Vai ser aí 0,6 do volume 1, tá? Porque quando o pistão chegar aqui, né? O volume vai ser constante, independente de quanto for a pressão aqui dentro. O volume não vai mudar mais, tá? Porque é fixo o volume. Então, a gente tem que o volume V2 é 0,6 de V1. Ou seja, é 0,6. Quem é V1? É a massa vezes o volume específico 1. Então, a gente pode calcular o trabalho de 2, né? Como sendo o trabalho de 1 a 2. Da mesma forma, tá? Até chegar aqui, a pressão vai ser constante. Daqui para baixo, não tem mais trabalho, porque não tem alteração de volume. Então, vai ser P, aí, vezes M, V2, menos V1, tá? Então, a gente tem que o trabalho de 1 para 2 vai ser a pressão de 1 megapascal, 1 vezes 10⁶ newton por metro quadrado, A massa, 0,3 quilos. Aí, eu tenho V2 é 0,6 de V1. 0,6 de V1. Aí, fica aqui, menos 1. E o V1 eu ponho em evidência. Quem é o volume 1? O volume específico 1 é 0,3661, tá? Na unidade de metro cúbico por quilo. Então, fazendo análise dimensional, que é igual quilo, corta com quilo, quadrado, corta com cubo. Então, vamos poder calcular aí o trabalho como sendo 10⁶, que multiplica 0,3, vezes, aí, 0,6 menos 1, vezes 0,30661, tá? Na base de engenharia, a gente pode escrever aí o trabalho de 1 para 2, como sendo aí de menos 36,79, tá? Aí, vai ficar vezes 10³ na unidade de Joule, ou menos 36,79, o 10³ é o quilo, quilo Joule, tá? Esse é o trabalho aí de 1 para 2. Bom, utilizando aqui o diagrama PV para explicar esse trabalho, o que está acontecendo? De 1, eu estou indo aqui até 500 kPa, tá? Então, eu tenho que essa condição aqui, eu vou entrar na região de saturação, tá? E dessa região, eu vou descer até um ponto, tá? Aqui, que vai ser o ponto do estado 2, tá? Numa pressão menor, ó, aqui, que é de 500 kPa, tá? Metade daquela pressão ali, ou seja, eu vou vir aqui com pressão constante até a saturação, tá? Dentro aqui da região que é líquido mais vapor, e desse ponto eu vou, ou seja, quando chega aqui nos batentes, o volume fica constante, e aí eu começo a diminuir a pressão até chegar nos 500 kPa. Então, aí a gente vai ter aqui, ó, o novo V2, tá? E aí, quem é o trabalho? É a área embaixo da curva, ou seja, a área desse retângulo, né? Que deu um trabalho mais negativo que o primeiro, ó, que diminuiu mais o volume, tá? E a pressão constante, porque eu tive que vir até aqui, quando eu parei, e desse ponto aqui, que seria um ponto intermediário, vamos pôr um ponto A, de 1 a A eu tenho trabalho, de A para 2 não tem trabalho, porque depois que o batente, que o pistão chegou aqui, não tem variação de volume, tá? E aí eu chego em 500 kPa. E resolvendo aí a letra C, que ele pede para a gente encontrar a temperatura na parte B, tá? Então, a gente vai pegar aí os 500 kPa, tá? E a gente precisa de mais uma propriedade para definir isso aqui. Qual a propriedade que a gente tem? O volume específico. O volume específico de 2, ele é exatamente a 0,6, 60% do volume específico 1, 0,30661. Então, calculando esse volume específico, a gente tem 0,6 vezes 0,30661. A gente tem aí um valor de 0,18397, em metro cúbico por quilo, tá? Arredondando esse último termo. Entrando na tabela, então, agora A5, né? Com o valor da pressão de 500 kPa, pegando a pressão de 500 kPa, a gente pode verificar aqui, o valor do vapor saturado é aí o valor de 0,37, tá? E do líquido é 0,1023, ou seja, o V do líquido, o 0,1023, é menor que o volume específico V2, e é menor que o volume aí V do vapor saturado, V do vapor. Então, como está entre os dois, portanto, a gente tem aí a condição que é líquido mais vapor saturados. E como ele quer achar a temperatura, a temperatura 2 vai ser igual à temperatura de saturação a 500 kPa, ou seja, além da temperatura de saturação, que é aqui, né? Temperatura, 151,83 graus Celsius. Bom, eu espero que tenham gostado aí da resolução, e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!